Bom, boa tarde, a gente vai começar a falar aqui um pouquinho sobre a experiência que a gente tem com o Corviz ST. Nosso aparelho aqui é um dos primeiros que tem aqui em São Paulo e a gente está com um número interessante já de pacientes para começar a falar. Apresentando o Corviz ST para vocês, é um aparelho que é muito interessante, que faz a facimetria e a tonometria de uma forma bem inteligente, ainda descontando toda a alteração das alterações biomecânicas da córnea. O interessante dele é que ele é um tonômetro sem contato, um tonômetro de sopro, é um paquímetro e também estuda todas, e mais Shine Plug, como o Pentacup faz, que é um vídeo nas deformações. O interessante dele é que difere muito do Hora, por exemplo, que ele é um tonômetro que usa a mesma carga de ar, diferente do Hora, e isso interfere menos nas comparações biomecânicas da córnea. Acho que isso é um dado bem importante e principalmente a BIOP, que é essa pressão corrigida, descontando não só a pacimetria, como as propriedades biomecânicas da córnea. Então, ele faz 4.300 imagens por segundo, num sopro de ar que tem mais ou menos 30 milissegundos, são 140 imagens, onde ele observa todo esse estudo para descontar as alterações biomecânicas e juntamente com a pacimetria para dar uma pressão intracular mais verdadeira. Então, ele é importante porque ele estuda não só essa parte do glaucoma, também com as partes, a parte referativa, vamos dizer assim, da ectasia da córnea. Falando na parte do glaucoma, é importante porque a gente tem valores, é tentar estudar valores mais verdadeiros do glaucoma, tentar errar menos para descontar e achar um paciente com glaucoma verdadeiro e também, principalmente, para estudar as propriedades biomecânicas da córnea, que é o que a gente está agora estudando mais. E esse aparelho é importante, então, porque ele faz exatamente esse desconto da espessura da córnea, ele também é muito importante para esse screening de alterações biomecânicas, também é importante para a ectasia corneana, como ceratocônia, e é um parâmetro bastante importante, inclusive para o glaucoma, não só para a parte refrativa, como para o glaucoma, são os parâmetros de rigidez corneano, que é um dado que esse aparelho é um dos únicos que faz isso. Esses são todos os parâmetros que nós temos pelo Corviz, juntamente com todos esses parâmetros que o aparelho dá, ele desconta essas alterações para dar uma pressão intraocular mais verdadeira. São vários updates feitos para tentar observar que, com diferentes medidas de pressão, essas comparações com o banco de dados normativos são dentro do esperado, ou seja, o banco de normativo com o número de N de pacientes bastante importante, onde você compara e você tem uma resposta bastante interessante e verdadeira. Esse é um gráfico bem interessante, porque ele mostra para comparar, por exemplo, exatamente o que a córnea faz de primeira e segunda planação, por exemplo, e o máximo do pico de concavidade, estudando exatamente o início do sopro até o final do sopro, quando a córnea volta ao seu estado inicial. E aqui mostrando que ele estuda também, por exemplo, algum dos parâmetros, por exemplo, desses parâmetros que ele dá, mostrando o estudo exatamente da região do bem do ápice até 2 milímetros do estudo da córnea. Mas acho que o mais interessante para a gente mostrar, esses são os dados nossos, a gente está com quase 3 mil pacientes já feitos com corvis, sendo para avaliação refrativa ou para glaucoma. Esse é um dado, acho que, importante, porque hoje eu conversei com o doutor Renato Ambrosa, ele falou que é um N já bem diferenciado, não só aqui, mas no mundo. E aqui são algumas imagens que eu acho que é interessante mostrar. Esse é um paciente que tem uma paquimetria de 535, que é exatamente a média do estudo das pessoas, mostrando que a pressão não corrigida e a pressão corrigida BIOP são muito, muito parecidas, que é o que a gente espera num paciente com uma córnea normal. Quando a gente estuda aqui um paciente com córnea mais grossa, de 600 microns, você já observa que ele corrige não só a paquimetria ali, que ele está dando 15, ele já corrige para 12,5, já descontando essa paquimetria mais grossa e provavelmente também os parâmetros biomecânicos da córnea. Aqui é um paciente, mais para mostrar as imagens do Shine Plug, mostrando um vídeo de um paciente com 26 de pressão. Se você observar, a deformidade dessa córnea, ela deforma de uma forma que parece que tem alguma rigidez maior. Se você comparar agora um paciente com 13 de pressão, que é um paciente normal, você observa que a elasticidade funciona muito melhor e provavelmente com menos rigidez. Esse paciente aqui é um paciente que foi feito trabeclectomia, ele estava com 5 de pressão e a imagem é muito interessante do sopro de ar, que acontece com a córnea e praticamente a córnea quase encosta no cristalino. Tinha visto isso, cara? Então, realmente, é impressionante, é um sopro, mas que a imagem dá para perceber bem. Esse é um dado bem importante para o congresso, o paciente antes e depois do LASIK, onde você observa que o paciente, a medida da pressão intracolar com BIOP é praticamente zero antes e depois. Quando você compara o Goldman ou a pressão não corrigida, que seria o Goldman do Corviz, eles são muito próximos, mas praticamente uma diferença de 2,5. E se você descontar, como a gente faz com o Goldman, ainda dá um valor acima, ou seja, mostrando que o Corviz, essa BIOP é praticamente bem verdadeira. E aqui é um outro dado, mostrando o PRK Smile, um paciente que tinha 550 micras foi para 450, que é normal na cirurgia. Mas olha lá em cima, a pressão era 16,4 e agora a pressão foi para 16,2. Praticamente não mudou nada. Enquanto que no Goldman era 16,7 e foi para 14, realmente porque a córnea afinou. Então, realmente é uma pressão que você tem muito mais verdadeira com menos problema. Aqui são outros dados mostrando realmente que o Corviz tem uma comparação bastante importante para dar esse dado de reprodutibilidade de praticamente 90%. São dados importantes comparados com o Goldman ou outros tonômetros de sopro. E aqui são alguns trabalhos que a gente mostra, são trabalhos atuais de 16, 17 e agora até de 18, mostrando, são trabalhos recentes com o Corviz no mundo, mostrando um dos dados principais que é essa amplitude de deformação, que é um dado biomecânico, é mais encontrado em pacientes com glaucomas mais avançados. E através das imagens de Chainplug é detectado um endurecimento da córnea exatamente por esse aumento da pressão intraocular e a córnea ficar mais rígida, que é isso que faz parte do estudo. Esse é um outro estudo também que mostra que a esterese, que é um dado do ORA menor, mas também a amplitude de deformação maior, que é um dado do Corviz, mostrando que é encontrado em glaucomas mais avançados. Aqui, só para citar a parte do Dr. Renato Lombroso, mostrando que ele também é importante para a parte de ectasia, que ele tem esse casamento junto com o Corviz e o Pentacan, onde ele dá dados bastante interessantes, são dados que mostram para a gente para pacientes que podem operar ou não e não ter problema com uma ectasia. Dados bastante importantes, que é o TBI, que é esse casamento das duas máquinas. Dados do Vince Guerra, que são dados importantes também para a cirurgia de ectasia. Eu só estou citando para ver a importância desse aparelho junto com os outros. E esse final, mostrando essa última parte, principalmente com a Dra. Cynthia Roberts, que é mostrando essa parte da rigidez corneana. Esse endurecimento é um dos fatores que talvez interferem na pressão intracular. São estudos que a gente está fazendo também e vendo se isso tem importância, tanto quanto, por exemplo, no screening para a cirurgia refrativa, para a detecção do ceratocone, mas também provavelmente para a medição correta da pressão intracular. Esse é o que vocês podem encontrar no material. Para quem tiver mais interesse sobre o que é a máquina, vocês também podem encontrar, obviamente, aqui no stand. Acho que era isso. Eu queria mostrar mais ou menos como era o aparelho. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.